Crispinho, larga a mão, vai lá não, vai dar ruim, Crispinho, tem cachorro ali, é pastor alemão, Cris, esse cachorro morre Fecha, Crispinho, fecha, 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 fecha o portão de cadeia Crispinho, vamos embora, ah não, sorte o portão Fecha o cadeado, Cris, não, aí, fecha, fecha Manda o guerreiro ir buscar, filho O guerreiro, vai buscar, que que jogou, que que jogou O guerreiro, não, sai daí, sai daí, moleque Vamos, Cris, vambora, Cris, vambora Não, deixa a bola, hein, Cris, sai daí Sai, Crispinho, vambora, deixa a bola, deixa a bola Aí, a bola, Cris, vem agora Nossa, mano, a bola aqui Aqui, Cris, ele foi embora, Cris Ele foi embora, ele foi embora, fica aí, guerreiro Fica aí, meu Deus, você é pequeno Cris, ele vai te pegar Pris, não, 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 vai, não, oi, 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 oi Vorta, é oi, oi, evitar Deixa a bola, Cris Vai, deixa a bola, vamos correr initiate, vai, 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 vai Ô, guerreiro, não é que você jogou A bola lá, vamos lá buscar comigo, perto Chega lá, olha o tamanho dos cachorros Se ela não quiser, comeu Ai, mãe, eu sou mais pequena Que isso ainda Tamoimi ao vivo eu vou lá então eu vou lá então eu não gosto da mãe dos cachorros vai pegar aí eu vou lá tem três cachorros dois amarelos e um preto isso aí para mim é Totó 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 vai lá chega assim eu quero ver se eu brincar com o pitbull pitbull olha ali já tá latindo olha lá pega lá Cris não vou lá não e para você pular o portão não vai ter como mano não vai ter como olha lá os cachorros está mordendo de raiva já vamos ver que sim vai lá ele pegou a bola e a bola tá ali ó aquele grande a bola tá ali ó e o grandão nosso não quero nem ver não quero nem ver eu não vou lá não esse aí vai me mordei minha canela cadê a bola que você vai lá os cachorros saiu ali que não vamos ver se tá ali ó então tá com medo de linguiçinha isso que ele aos outros foi embora ó vai lá vai lá o cachorro correu o crescinho ainda bem que ele correu ah não o guerreiro estou de novo lá tá brincando com a tua cara né a outra tá aqui ó a outra tá aqui né vai pegar eu tá comendo ele vai pegar eu tava minha reta vai Crisinho pega a bola ela foi embora foi embora eu vou pegar eu não não tem como ir vai Crisinho para de ter ido cachorro eu vou pegar 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 eu vai Cris e a uma bola tá aqui ó ó vai devagarzinho toma cuidado aí vai 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 é corre embora corre embora ficou medo de ter cadê a outra tá vendo aí Cris e dá uma olhada aí cuidado ponta cabeça aí tem cachorro Cris É fi, se ele estiver ali na porta Perigoso ele estar na porta Vai saber Dá uma manhada aí Crispim, vai Vai coisando aí para você ver Aí, tem barulho aí Crispim Agora, recuperamos a bola aí, agora estamos voltando para o campo E agora está chovendo Crispim Agora chovendo, olha que maior chovão forte Não tem nem como jogar mais, ficar tudo estupado Vamos parar, vamos sentar lá Vamos sentar lá, vamos sentar lá Vamos sentar lá, nós está esperando nós O berreiro está bom Olha o céu Chuvendo, meu Chuvendo Vamos sentar um pouco Agora, vamos sentar lá, vou descansar um pouco Porque acho que está muito forte Esperar passar a chuva E a bola, Crispim A bola, a bola, a bola Depois você vai lá buscar Não vou lá não, não vou lá não E aí, choveu muito aí? Cara, está chovendo muito Olha, está tirando ali, olha Guerreiro, sai da chuva, você é louco Sai da chuva, guerreiro Está lá na chuva lá Olha que moleque louco, Crispim Olha ele, ele é doidinho, velho Sim, está chovendo muito, Crispim Agora não vai ter que esperar Não é que chutar a bola lá de novo não, hein, guerreiro Não é que chutar Olha, o cachorro vai pegou É, se chutar, você vai buscar, guerreiro Você que vai buscar agora Quase? Quase chutar lá Eu peguei ela ali, aquela ali que ele chutar Eu falei, guerreiro, larga a mão Aí ele estava jogando bola na chuva Cris, fica a bola lá no galinheiro lá Não, velho, faz isso não Olha aqui, está uma chuva, uma chuva, galera Está chovendo demais, galera Você é doido, na câmera não dá para ver, mano Mas eu estou chovendo demais, Cris Olha, guerreiro, como é que joga, guerreiro, agora? Hã? Não, não, não Ué, que jeito, hein? Ah, dá para jogar assim, a chuva está fraquinha Ih, está fraquinha, rapaz, está doido? Fraquinha aonde? Não tem como jogar Não Que jeito você acha que está chovendo de fraquinha? Aqui para você, guerreiro É, depois que você estiver lá na Chegando na tua casa, tamanho de baixo, guerreiro? Ah, duvido Você ganha sopado lá na tua casa, tamanho de baixo Duvida, hein? Eu, eu assim, já do meu tamanho, já apanho Você não apanha não, guerreiro? Já apanhou, guerreiro? E agora? Não vai jogar não Olha, ele está goterando, Cris Olha lá, galera, ó Os caras pensam que é zoeira Chovendo Chuveu pra caramba Agora quero ver Moiana, hein? Quero ver como é que não vai gravar, hein? Ah, o guerreiro está na chuva ainda O guerreiro é louco Guerreiro, sai da chuva, moleque Ele está na chuva porque ele está de chuteira Sem chuteira ele escorrega Ó, cagado, hein? E aí, Crispim? Vai jogar na chuva ou vai nada? Não, eu não vou jogar na chuva não Se fosse por mim, eu já estava lá em casa Quer querer teu chinelo, Cris? Não, meu chinelo não É assim, eu não? Não é Você quer chinelo aí? Meu guerreiro Deixa eu ver, é mesmo? Meu guerreiro Nem cabe no pé, Cris Um perma Entra nem meu dedão Aqui, ó, filma aqui, ó Pegou teu chinelo, guerreiro Pegou teu chinelo Ele pegou teu chinelo Você é uma de pé, hein, guerreiro? Olha aqui Ai, mamãe, comprou um número errado Eu guerrei agora, mano Olha, você está a bota dos cais Já avisou já Dá pra jogar normal Aí ia chovendo É teu cabelo tudo manhado, rapaz Olha aí Olha, olha Olha o cabelo do guerreiro Eu não vou jogar não Só que você foi jogar sozinho lá, ó E aí, o que que não ia fazer? Vai ou não vai? Não, eu não vou não Eu, pelo menos, eu não vou não Vou ficar resfriado aí, ó Não dá nada não, Cris Vamos, Cris Pô, a chuvinha está de leve Negrava de pané vai embora, Cris Não, não vou lá não Vamos, Cris Olha o Cris Porque não quer ir, velho Olha lá, o guerreiro está lá já, Cris Vamos? Não, não vou lá não Vou molhar tudo Cadê o gigante? Cadê o gigão também? Pra ir lá com nós também Os caras é morto, os caras não vêm Ah, o Cris Agora não quer ir Agora não vai ficar só nós? Ah, não E aí, Cris Não, eu não vou não Eu não vou não Já decidi que eu não vou não Então vou ficar aqui Não, é feito de açúcar? Não É feito de açúcar Feito de açúcar? Então, os caras não querem Vai, serve o travessão, então Vamos ver Vai Vai Vai, vai Vamos ver se é bom mesmo É daí, hein Vai, travessão Iiiiii Calma aí, travessão Tchau